E aí, tá tudo certinho por aí? Tudo mesmo? Eu espero que sim. Marcel Oliveira aqui, bem-vindos ao canal Play Android. Bem-vindos a mais um top 5 melhores aplicativos para o seu smartphone Android. Exatamente, meus brothers. Bom, essa lista, pessoal, é uma lista muito especial porque é uma lista que eu pedi pra alguns amigos lá do Instagram, né, da comunidade lá do Instagram. Se você não é meu amigo lá no Instagram, ô, você tá marcando, né, brother? Vai lá e me segue também lá pra gente interagir também no Instagram, brother. Olha só, eu pedi lá pra alguns amigos meus recomendar alguns aplicativos que eles gostam, né, alguns inscritos recomendarem e eles recomendaram aí. Então, eu agradeço a todos que recomendaram lá os aplicativos, tá? O Ender, o Pereiro Edson, o Aquiles Vieira, o Rodrigo Santos, o William, o Cruz Vieira, o Juninho, o Renilson Almeida, o Luiz Filho, o Ellison, o Thiago, o Renan Veiga, que é o meu doutor, meu dentista, valeu, doutor. Vários, Gol, Golzenleu, Gabriel, João Game. Todos eles recomendaram aplicativos. Valeu, pessoal, vou fazer mais aí semana que vem. E se você quiser participar, é só seguir eu lá no Instagram e participar dessa lista de recomendação aqui. Bom, alguns aplicativos que vocês recomendaram, eu já tinha trazido em edições anteriores, mas eu vou ficar de olho pra quando surgir uma atualização legal, eu vou estar trazendo aqui de novo, beleza? Então, o primeiro aplicativo que eu vou mandar nessa lista aqui hoje, pessoal, é o NetOptimizer. Esse aplicativo, ele vai melhorar a sua internet. É, se você tiver problemas com latência, com oscilação de rede de internet aí, fica travando, tem hora que vai, tem hora que não vai, usa esse aplicativo que vai melhorar a sua internet, tanto no Wi-Fi, quanto também na rede móveis. Exatamente, esse aplicativo, ele vai encontrar e vai conectar um servidor DNS mais rápido com base aí na sua rede local. Conectado a um bom servidor DNS, você vai ter melhor velocidade na navegação, aí na web, né, com o tempo de resposta muito mais rápido. Ele vai também corrigir lag e reduzir a latência. Lembra aquela latência que sempre você tem em jogos, latência de ping? Às vezes você fica pé da vida, né, com o seu ping lá do jogo, com você que gosta de jogar online, né? Então, com esse aplicativo, ele vai corrigir o ping e vai te entregar uma melhor latência e, consequência disso, um melhor tempo de ping. E clicando nesse outro dedinho aqui de categoria, olha só, você vê ali qual servidor que eu me conectei. É o 888.8, o IP dele, tá certo? E se você quiser fazer um scan de DNS de servidor aqui, você tem a possibilidade. Faz o scan e ele vai selecionar aqui vários servidores de DNS, como vocês podem observar. Tem do Google, tem do Cloudfire, que é muito famoso também. Muito pessoal usa o 1111, né, o servidor lá, que é muito famoso também, que tem uma boa entrega de estabilidade, como vocês podem ver. Vai ficar tudo em verdinho, amarelo, mais ou menos, tá? E o vermelhinho ali, tá com uma bem ruim a latência. Então, escolha sempre um servidor DNS que sempre fique em verdinho ali, tá? O Google, pessoal, é muito bom, tá? Se você quiser selecionar o Google, é só clicar no Google ali e ele já vai se conectar automaticamente, então, com o servidor do Google. Então, bem legal mesmo esse aplicativo aqui. Vamos para o próximo. StruckCAD. Esse aplicativo teve um amigo nosso lá no Instagram, que recomendou, que foi o Wendell. Olha só, o Wendell recomendou esse aplicativinho aqui. É um aplicativo bem interessante para você criar jogo. Quem nunca quis criar um jogo no celular, não é verdade? Eu já quis falar a verdade. Então, esse aplicativo, ele é uma comunidade onde você pode criar o seu jogo, onde você pode jogar jogo de outros integrantes da comunidade e compartilhar também o seu jogo para que eles jogam. Bem interessante, olha só a cara do aplicativo aqui, como vocês podem observar. Vai ter várias opções de jogo aqui. Jogos em destaque, jogos multijogador, que legal, né? Jogos mais acessados. E esses jogos aqui foram todos criados dentro aqui, pessoal. Foi a galera da comunidade que criou. Pessoas simples, como eu, como você. É, e além de você jogar, você pode construir um game. Olha só o botão de construir aqui, ó. Você pode criar, você vai ter aqui, ó, alguns rascunhos que eu já fiz, tá? Já fiz alguns rascunhos testando aqui. Tem os publicados, você pode criar e publicar o seu jogo. E aqui você tem alguns modelos do como você quer que seja o seu jogo. Tem várias opções de modelo aqui, ó. Vou colocar um jogo de corrida aqui onde tem. Stunt Racer. Olha só, clicando aqui, não vai dar para me montar aqui, pessoal, que é um pouquinho demorado para você montar, entendeu? Demora um pouquinho para você montar, porque você tem que montar o carrinho, colocar a pista, enfim. Mas ele te dá todas as peças aí para você montar o seu jogo. Você pode escolher o carrinho. Olha só, vai ter aqui, ó. Baixa aqui algumas opções para você estar colocando dentro do seu jogo. Tá ok? E se você quiser acrescentar mais, você vem aqui no maisinho, né? E procura aqui, ó. Tem uma lupa para você pesquisar aqui o que você quiser colocar. Se for um jogo de tiro, colocar armas. É, colocar... Nossa, várias opções aí, como vocês estão vendo. Então, é um jogo de corrida, eu quero colocar carro, então eu vou colocar car. Vou colocar em inglês aqui, que em inglês tem a tendência de parecer mais rápido. Olha só, apareceu vários carrinhos aí. Você pode selecionar aqui qualquer carrinho ou qualquer item para você estar colocando no seu jogo. Selecionou, clica em adicionar elementos. Olha só, já aparece aqui embaixo o elemento para você estar adicionando. Aí é só você clicar sobre o elemento que você quiser, adicionar o game aqui. Olha só, clica e arrasta lá para dentro da tela do jogo. E assim você vai colocando árvore, vai colocando pista, enfim. Você vai criando o jogo da forma que você quiser. Então, pessoal, é um aplicativo bem interessante, né? Bacana, eu gostei. Agora, um aplicativo bem louco aí que pediram para mim também. É que me pediram lá no Instagram. Pessoal, a importância de me seguirem no Instagram. Segue lá e pede aplicativos para mim. Como o Pereira Edson pediu. Ele pediu um zap sem contato. Ou seja, ele quer um aplicativo que eu adicione um número. Que não precisa adicionar esse número na minha lista de contatos, né? Às vezes, só quer mandar mensagem para aquele número, mas não quer ter ele na sua lista de contatos. Então, você baixa esse aplicativo aqui, o zap sem contato. Você vai ter essa tela aqui. E aqui você vai colocar o número que você quer enviar a mensagem. Então, vamos lá. Vamos colocar o número aqui. Beleza. Colocou um número aí? E aí você coloca em abrir conversa. Escolhe o WhatsApp. E essa conversa já vai dar início aqui dentro do WhatsApp, como vocês podem observar. E é só você conversar sem adicionar o número aos seus contatos. Bem interessante. Tem muita gente que me pede isso. Então, está aí. Um aplicativo que faz tudo isso para vocês. Valeu. Vamos para o próximo. Outro aplicativo bem interessante que eu trago aqui hoje para vocês. que usa-se bastante, hoje usa bastante, né? A gente trabalha em casa, com computador e tal, tal. Às vezes você precisa assinar algum documento, né? E enviar para alguém, não é verdade? Assinar, é. Assinar lá com a sua assinatura algum documento. E às vezes você não tem como imprimir o documento para você assinar. Então, eu vou mostrar para vocês como fazer a assinatura digital. Cara, que massa isso no Android, né? Eu sempre assinava os documentos aqui para a Motorola que ela me mandava. O que eu fazia? Porque eu assinava o documento com a caneta, depois eu tirava uma foto, convertia aquele documento e enviava para a Motorola, entendeu? Então, é mais complicado. Agora não. Com esse aplicativo aqui, olha a carinha dele. A única coisa que eu não gostei é que ele não tem modo escuro, né? Mas funciona muito bem. Você vai criar a sua assinatura digital. Você vem aqui nesse lapisinho aqui em cima e clica na opção criar assinatura. Aí é o seguinte, brother. Você coloca lá e vai criar a sua assinatura. Eu vou escrever aqui, tá? Vamos escrever aqui e fazer uns rabiscos aqui. Aí, ó. Marce. Tal, tal. E risquei. Essa aqui é a minha assinatura. Beleza. Você pode limpar e você pode clicar em concluído aqui em cima. Cliquei em concluído. E sua assinatura já vai ficar registrada. Toda vez que você clicar ali na canetinha, olha lá. Aparece essa assinatura lá. Daí você quer adicionar essa assinatura em um documento PDF, alguma foto, enfim. Olha só o que você pode fazer. Você vem aqui e seleciona um formulário para preencher. Como eu disse, você pode colocar a assinatura dentro de um PDF. Ou você pode escolher uma fotografia sua, uma foto lá da sua galeria. Por exemplo, você tira foto de um documento e você quer colocar a sua assinatura naquele documento da foto. Beleza. O que o aplicativo faz? Ele vai converter essa foto em PDF, né? Que você tirou. E você vai poder acrescentar a sua assinatura onde você quiser. Daí é só eu compartilhar. Eu posso compartilhar ela nas minhas redes sociais. Ou compartilhar por e-mail. Ou enviar direto ela para imprimir na impressora. Super útil aí. Então, o aplicativo para você estar assinando seus documentos. Legal, né? Através do smartphone. Próximo aplicativo agora, pessoal. Terabox. Terabox. Mas para que que serve isso, Terabox? Esse aplicativo, ele vai te dar 1TB de armazenamento em nuvem. Exatamente. Você pode jogar suas fotos, seus vídeos, seus documentos na nuvem e economizar um pouco de espaço. Economizar 1TB de espaço aí do seu smartphone, do armazenamento dele. Ele é um aplicativo bem interessante. Eu vou abrir ele aqui. Ele vai pedir algumas permissões, mas pode conceder de boa. Essa é a tela dele aqui. Eu já subi algumas fotos aqui. Ele está fazendo o backup automático. Como vocês podem ver, aqui embaixo tem as categorias de arquivo, álbum e vídeo. Tá ok? Aqui em arquivo, pessoal, vai estar algumas fotos que eu subi particularmente. Como vocês podem observar aqui. Eu subi essa aqui. Eu mesmo subi a foto e o vídeo ali. Quando eu quiser baixar essa foto novamente aqui para o meu smartphone, é só clicar sobre ela. E eu já tenho a opção de baixar. Ou, às vezes, eu nem preciso baixar. É só para compartilhar. Então, da nuvem, ele já joga para compartilhar. Bem legal, né? Eu tenho a opção aqui. E quando eu quiser enviar algum arquivo para a nuvem, lá para o TeraBox, é só eu clicar no maisinho aqui. E ele já vai me dar as opções ali. O que eu quero enviar? Fotos, vídeo, música, documento, outros tipos de arquivo. Você escolhe aqui qual é o seu arquivo que você quer enviar. E envia de boa lá para a nuvem. Tá ok? Quando você envia, você pode ter excluído o celular. Entendeu? Daí, fica em nuvem. Quando você precisar, você baixa. Então, esse aplicativo é bem interessante. Clicando aqui na fotinha de perfil sua ali, no caso, o M de Oliveira meu, você já vai ter ali o seu espaço que você tem gratuitamente, que é um Tera, né? Vai estar o tanto de gigas que você já utilizou. Vai estar tudo mostrando ali. Claro, ele tem a opção Premium com mais espaço se você quiser ativar. Tá ok? Aqui em Backup Automático, você clica ali, ó. Como vocês podem ver, todas as minhas fotos da minha galeria, está sendo feito backup automático. Então, eu tiro uma foto e essa foto já sobe automaticamente para a nuvem. E o que eu faço? Posso excluir a foto da galeria para economizar espaço, pois ela já está na nuvem. Tá? Pessoal, um aplicativo bem bom aí para quem gosta de subir fotos, né? Deixar em nuvem aí. Terabox, mais um app para Android que chegou muito bem chegado. Chegou, tá bem chegado. Pessoal, finalizamos mais um top 5 melhores aplicativos para o seu smartphone Android. Que legal, né? Agora, diz para mim qual aplicativo você mais gostou dessa lista aqui hoje. Vai lá em comentários, dê a sua opinião. Se você quiser recomendar algum aplicativo também, pode recomendar aqui nos comentários. Ou se você quiser me pegar todo dia, porque toda hora, toda hora, todo segundo, eu estou lá no Instagram. Cara, eu estou viciado. Manda por lá, tá? Manda por lá, mas me segue antes para a gente conversar, para a gente interagir. Toda hora eu estou postando fotos lá. Por isso que eu falo para vocês. Pessoal, vou me interagir também no Instagram. Aqui no YouTube é um dia só que vocês me vêem. Lá no Instagram é toda hora, todo segundo. É, ó. Isso aqui, ó. Beleza? Então é isso, pessoal. Vou ficando aqui. Se você é novo aqui no canal, caiu aqui, não sabe o que está acontecendo, se inscreva. Aqui tem vídeos para o seu Android quase todos os dias. Se der, a gente coloca vídeo todo dia. Quem acompanha aí sabe disso. Então é isso. Se inscreve, mas lembre-se, toque no sininho e clique em todas lá para você receber o meu próximo vídeo que eu já vou preparar ali, irmão. Daí a notificação cai para você e você assiste e você vai ser feliz. Até o próximo vídeo. Fique com Deus sempre. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto